Estamos de olho nos bairros, vamos ver a segunda parte lá do Novo Horizonte, como é que anda aquela cratera, um pedaço da lua, sabe a lua? Lá no Novo Horizonte, vamos lá em cima do fato? Nossa equipe mostrou na época que estes dois caminhões que estão aqui logo no início do problema foram colocados por vocês moradores já para sinalizar, logo que o local não tem sinalização, não tem placa e esse problema então de cratera. E esse problema de cratera, por isso daí que os caminhões já ficam aqui na frente para evitar esse tipo de problema, né? Que coisa, se fosse ver, não era nem para o caminhão estar aqui na frente, mas para evitar o problema, então esses caminhões estão sendo encostados aqui justamente para isso, para evitar coisa pior. Realmente, vamos falar, né, senhor Expedito, a situação está bastante complicada aqui no local? Muito complicado. Põe complicado nisso, porque se eles tivessem tomado a providência que a gente pediu para tomar, a gente poderia estar livre desses tipos de problemas e poderia estar bonito o bairro, né? Ser um bairro da cidade bem representado, né? Mas nessa situação, que jeito vai representar bem o bairro? Bairro antigo, tradicional da cidade, o senhor mora aqui há quanto tempo? Olha, eu já faz dez anos que eu moro aqui nesse bairro. Agora, para você ver que tem moradores aqui que já tem 30 anos que moram aqui, né? Então, você vê como é que é o negócio. Eu tenho dez anos, mas eu gosto bastante do bairro. Só apenas esses tipos de coisas que eles deixam a desejar, né? Nós estamos na rua Mário Ferraz. Para vocês terem noção aí em casa, do tamanho da extensão aqui do local, é uma área verde e logo aqui nesse canto aqui da rua, tem um problema dessa cratera que os moradores, infelizmente, também acabam colocando lixo e entulho para poder também amenizar a situação e tentar nivelar o asfalto com um buraco. Isso. Justamente é o que está acontecendo. O entulho está servindo para isso daí. Pelo mínimo, o perigo imediato não está tendo. Agora, vamos ver a hora que vêm as águas, né? Ver o que vai acontecer. Porque a água aqui, ela desce muito forte, né? As galerias não suportam. Então, a hora que chegar vêm as águas, o problema vai ser aí. Que a gente vai ver se vai resolver esse tipo de problema. Porque o certo aqui seria a prefeitura tomar providência, fazer aquela cerca de pedra que eles fazem para poder estar fechando o buraco, né? Aí sim, aí era resolvido o problema. Mas do jeito que está, do jeito que está, isso daí pode acalsonar e estragar o meio ambiente. Porque aqui, o que corre aqui é uma nascente. Então, como eu disse, né? Toda a sujeira que cair aqui dentro, ela vai prejudicar a nossa nascente também, né? Nós estamos uns dias sem chuva, mas já chegou em época de chuva a situação ficar mais complicada ainda aqui? Chegou, chegou e chegou a ficar feio. Esse buraco aqui mesmo, antes era um... Se você visse aqui antes como é que estava, dava até medo de ver. Aqui, no lugar onde foi jogado o entulho, aí já estava comendo por baixo. Que, inclusive, chegou da trinca por cima. Aí foi onde que teve a ideia, né? Como o entulho serve para aterrar alguma coisa, a gente deu a ideia de jogar o entulho, mas não o lixo. Porque o povo começa a jogar lixo, isso aí que chega a atrapalhar, né? Porque isso daí, o certo de sair é para o lixeiro levar, não para jogar no buraco. Ou no buraco, vocês jogam o entulho. Vamos aguardar agora, então, a posição da prefeitura, ver o que eles vão se manifestar diante do caso. Beleza. Eu espero que vocês continuam vindo aí e tal, para a gente poder estar fazendo essa reclamação, porque reclamar dentro da prefeitura, a gente cansou de reclamar. Providência não foi tomada. Então, a gente quer ver a atitude deles daqui para frente, né? Se vai... Porque antes a gente estava tentando direto na prefeitura para ver se eles faziam coisa. Então, eu falei, é até feio, né? Quando a imprensa vem para fazer esse tipo de matéria, porque não deveria de ser assim. Mas, infelizmente, nós vamos ter que... A prefeitura vai ter que se acostumar com isso. Porque, já que não estamos tomando a providência, né? Então, a gente vai fazer reclamação para o público ver o que nós estamos passando aqui. Na certa posição do senhor Expedito, ele que é membro da Associação de Moradores aqui do Jardim Novo Horizonte. O problema nessa cratera, essa erosão que está corroendo a rua Mário Ferraz, aqui do bairro. Com imagens de Tiago Carvalho, Eduardo Marins, de Limeira. É, nós estamos de olho aberto. Estamos de olho nos bairros. Estamos sim acompanhando as notícias. Olha lá, que buracão. Buracão. Buracão, Novo Horizonte. Estamos de olho nos bairros. Você pode ligar para cá e falar aí o que é que está acontecendo no teu bairro, porque aqui nós vamos atrás. Nós vamos atrás para saber o que está acontecendo em Limeira, porque realmente não dá para conviver aí com situações como essa. Ali perto da sua casa vira um lixão. Como é que pode uma coisa dessa?